Vamos lá, vamos falar do dia, eu sei que você deve... Aliás, o quão insuportável é a tua vida depois disso, no sentido das pessoas ficarem E aí, como é que foi naquele dia? Como foi naquele dia? Só que você é uma pessoa que viveu algo que eu acho que 99% das pessoas não viveram Então, obviamente, rende muita curiosidade Mas te enche o saco falar sobre isso ainda? Cara, eu acho que a palavra não é encher o saco, né? É uma situação difícil para falar e vai ser difícil até a eternidade, tenho certeza disso Só que ao mesmo tempo, Maurício, faz parte da minha história Então a galera hoje... Eu não era conhecido como jogador de futebol Não fui conhecido, até porque eu me assistentei, tive que me aposentar com 24 anos Então, querendo ou não, eu estava no auge da minha carreira Estava começando a dar os primeiros passos, digamos assim, positivamente Mas assim, a galera pergunta, eu vejo muito mais pela curiosidade que pela maldade por serem invasivos E como eu te falei, faz parte da minha história Então, se eu puder ajudar de alguma forma, contando a minha história Ou acrescentando algo positivo para as pessoas, para mim é incrível Essa é a minha intenção nesse momento e até quando as pessoas perguntam em relação ao que aconteceu É porque eu acho que há umas curiosidades em geral Tipo assim, qual foi a sua última lembrança antes do acidente? Você tem essa lembrança? Porque eu acho que vocês estavam meio dormindo, você estava batendo papo no caso Cara, a gente voa, o atleta ele voa duas, três vezes na semana praticamente Para fazer jogos, para lá e para cá de avião Então, quando os motores se desligam e as luzes se apagam Você vê que alguma coisa gravíssima está acontecendo Mas ao mesmo tempo você não quer acreditar Poxa, estou caindo Não Eu particularmente, na minha cabeça, falei Cara, vai voltar as luzes, vai voltar os motores e vamos seguir, sabe? Você ouviu o motor? É, tipo assim, a gente estava voando, estava normal assim A galera dormindo, uns conversando Já quanto tempo de voo? A gente estava chegando, cara Estava chegando, estava para chegar Estava chegando porque em 2017 a gente voltou lá no morro onde a gente caiu Eu, o Neto e o Ala e o falecido Rafael Reis E a gente viu, e lá de cima se enxerga o aeroporto É, porque então, cara, estava para descer Estava para descer Na verdade, assim, as pessoas falam Ah, mas como é que foi? Caiu Eu digo, não O avião não cai, tipo assim, não chega a cair Ele vai perdendo altitude Vai perdendo até que ele bate na mata e... Tá Então... Aí o motor desligou Exatamente, o motor se desliga, as luzes se apagam Quando eu estava voando assim, daqui a pouco o motor fez Hum... Aí parou Aí só o barulho do vento E aí todo mundo no silêncio, né Todo mundo no silêncio, silêncio, silêncio Cara, eu particularmente assim, eu só rezava, cara Pedia que Deus nos livraça do pior, né E rezando ali e... Imaginando assim, cara, daqui a pouco vai voltar o motor vai voltar As luzes vão voltar, sabe Você tinha uma noção que, tipo assim, deu merda? Porque, tipo, tem gente que olha e fala assim Peraí, não, às vezes é... Sim É uma forma diferente de pilotar Sei lá, o cara... A gente não entende nada Ah... É uma situação assim, cara, que você... Na tua cabeça, tipo assim... Tu sabe que alguma coisa grave aconteceu, tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo... Nenhuma movimentação aeromoça... Cara, na verdade, assim... Super normal, galera caminhando, as aeromoças pra lá e pra cá E aí no final... Eu acho que... Eu acredito que foi no final, logo que a gente bateu, né A galera começou a perguntar o que tá acontecendo, sabe Alguém fala alguma coisa E aí eu lembro que uma das aeromoças falaram Não, pode... Fica um sentado que a gente vai pousar Só isso E aí... Na queda, assim, não lembro de nada Mas assim, a lembrança de dentro do avião foi essa Uma das últimas lembranças, né Aí lá na... Antes de cair lá na frente começou... Começou a dar um... Tipo uma sirenezinha, né Pi, 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 pi... Não sei se era dentro da cabine ou fora Enfim Que eu acho que pelo fato que tava... Tava muito baixa, né Se aproximando de alguma coisa É, de alguma coisa baixa Você... Quer dizer, a última pessoa com quem você falou Foi a aeromoça Você se lembra disso? Não falar, não falar Na verdade... Os últimos flashes, digamos assim De dentro do avião Foi quando ela... Que eu lembro, assim Ela passando, né No corredor E falou Não, fico sentado que a gente vai pousar Só isso Mas assim, nunca ninguém deles falou Que tava acontecendo alguma coisa Que tava caindo, enfim Eu já tô preocupado com a aeromoça Fala isso pra mim um dia Fica tranquilo Porque você mostra que a aeromoça Ela continua profissional naquele momento Porque na minha... No meu achismo Eu imaginava que a aeromoça Ela falou Gente, meu Deus Não sei Não, não teve isso, né Teve um... Não teve nada disso Nada, nada, nada Que coisa, cara E aí você lembra de você estar ali sentado E tal A aeromoça Saiu Você ali Aí você tava batendo papo com o Alan Naquela hora? Cara, não Porque naquela hora eu tava mais tensa Assim, sabe Por isso que eu te falo Talvez foi o momento que logo deu a queda, né Ali a galera começou a ficar mais tensa Alguns gritando lá na frente Eu falo alguma coisa, pelo amor de Deus Ah, tá Quanto tempo durou isso? Maurício, acho que foi muito rápido, cara Coisa assim de segundos, assim Muito rápido Do... Da desligada do motor Até o... Foi muito rápido, assim Muito rápido Que na verdade ele não... Eu acredito que... Eu sendo leigo, assim Acredito que quando se desliga os motores e as luzes O cara já não tem mais o controle da situação, né Digo mais em relação à altitude, né Então, na verdade, não caiu Mas eu não sei se a gente não via descendo muito rápido também, assim, né Você sentia aquele escalafrio na barriga Do tipo... Vum, vum Ai, ai, ai Tipo, você sentia uma turbulência, né É, um pouco Caralho, cara E aí na hora que... A última lembrança Lembra... O que aconteceu? Você deu um clarão em você? Você dormiu? Você apagou? O que que... Cara É uma coisa, assim Como é que eu posso te explicar, né Eu acredito, assim Até conversando com outras pessoas Eu acho que o nosso cérebro, ele acaba se desligando também, né De uma situação assim Porque eu... Eu conversei com várias pessoas também Que tiveram algum acidente de carro Que muitas... Relato que nunca... Que não... Na hora do... Da batida do impacto Eu não lembro Foi o que aconteceu comigo Na hora da batida Eu não... Caralho, quer dizer Tipo, talvez tem uma coisa aí Que o cérebro, ele dá uma... Uma protegida, sei lá Eu... Pra não ter um trauma Claro, é sério, assim, né Eu... Conversando com as pessoas Eu acredito nisso Porque pra mim Comigo aconteceu isso, sabe Eu não... Na hora do impacto Eu não... Eu realmente fico tenso De imaginar essa situação Porque... Tava lá no avião De repente você foi lá Pum Aí... Pagou teu cérebro Aí tu abre teu olho Você se lembra dessa tipo Você pensou em alguma coisa Você sonhou Você... É... Esse meio do caminho Entre o acidente E o acordar Você se lembra de alguma coisa Você... Teve uma experiência sobrenatural Alguma quase morte Ou foi tipo Dormi e acordei E tava em outro lugar Cara, eu fiquei cinco pra seis dias Em coma, assim Quando eu acordo Eu não... É que na verdade Eu sempre falo Que quando eu acordo A imagem mais lenta que eu vejo É meu pai, minha mãe E minha esposa do meu lado, né Na Colômbia Já no... No leito de hospital Lá da... Só que, cara Ao mesmo tempo Eu não... Na minha cabeça Eu não sabia O que tinha acontecido, sabe Minha cabeça tava muito confusa Mas eu não passava pra minha cabeça Que, poxa, caiu Aconteceu isso Aconteceu aquilo, né Tanto que É... Os meus pais E os médicos Que estavam ali Tantos os colombianos Quanto os brasileiros Os médicos brasileiros Eles nos respeitaram muito, sabe Em relação... Eu também... Quando eu... Eu comecei a... Na verdade, assim Comecei a lembrar algumas coisas Da nossa viagem Mas nada do que tinha acontecido Da queda, né Só que daí eu comecei Poxa, eu tô no hospital Eu tive 13 fraturas Então, tipo assim Eu tava... Eu não conseguia me mexer Quando eu recebo a notícia Que eu tinha perdido a minha perna Na minha cabeça Eu tinha perdido só o pé Porque o amputado Ele tem a sensação fantasma Ele tem a dor fantasma Que tem tratamento A sensação fantasma Tem amputados que tem Até... Até a eternidade Tem amputados que tem Por um tempo Acaba... Acaba... Saindo essa sensação E eu tive muito Essa sensação fantasma No hospital Então, na verdade Quando eu recebo a notícia De eu ter perdido a minha perna Eu achava que eu tinha perdido só o pé Porque coçava muito A minha canela Sabe? Coçava um pouco Caralho E aí, tipo... E como eu também não me via Na minha cabeça Cara, perdi o pé Claro que é uma situação muito difícil Mas eu não tinha... E você tava travado, né? Tava leitado É, exatamente Eu não tinha... Não conseguia me levantar Não fazia nada, né? Tanto que a minha lesão mais grave Que eu tive foi na cervical Tava 3 centímetros da medula Então eu não tinha como nem me mexer Nada, cara Então era uma coisa assim que Era só no pensamento No achismo, né? Sim Você... Exatamente Essa é a ideia do programa Um belo gancho aí Uma bela divulgação temos aí Bombando agora Você, então, não tem nenhuma lembrança Daquele momento, tipo... Da mata, né? Daquela coisa do tipo Caiu Pessoas Gritos Sei lá De alguém que sobreviveu Eu tenho, eu tenho, sim Ah, você tem? Tenho, eu tenho Na verdade, assim, cara Eu não... Graças a Deus, assim Que eu não tive... Como a gente caiu no meio da mata No escuro Eu não via nada, né? Então quando eu acordo Tipo, quando eu abro meus olhos Eu... Eu tinha muito frio E tava meio que chovendo Garuando, assim Uma chuva fraquinha Então eu não sei quanto tempo Eu fico acordado Quanto tempo eu fico desacordado, né? Mas no momento que eu abro meus olhos Eu choro e peço por socorro Grito por socorro E isso foi se concretizar Quando em 2017 Que eu citei anteriormente Quando eu voltei pra montanha Que eu conheci a primeira pessoa Que me achou, né? Foi o sargento Nelson Da polícia lá Da Polícia Nacional E aí eu conversando com ele Ele me falou Cara, tu... Tipo, quando eu... Eu fui... Eu te achei Porque eu tava caminhando Em outro lugar E eu vi você chorando E com a voz bem fraquinha já Pedindo por socorro E aí que eu te achei Puta, peraí É que você falou pra mim assim Que na hora que bateu no acidente Você só se lembrou de você Em coma... Desculpa Quando eu acordo do coma Só da viagem Só da viagem E aí depois com o tempo Você foi regredindo E lembrando Foi Ah... Foi Então, tá Então você tem pequenas lembranças Daquele dia ali na mata E aí... E... Com algumas lembranças que eu tinha Eu fui perguntando pro sargento E ele foi me falando Cara, tu tentou até me responder em espanhol Ele falava Tipo, eu perguntei teu nome Tu falou teu nome Tu falou que tu era o arqueiro Não sei o que E que tu pedi água Ele falou que eu pedi água Muita água, água, água Isso você não lembra? Cara, eu não lembro Isso ele falando Lógico Já tava meio que delirando E assim, cara Eu tinha muita dor Muitas dores, assim, Maurício Da cintura pra baixo E também o meu corpo Muita dor E ao mesmo tempo, assim Da cintura pra baixo Tava tudo amortecido, sabe? Uma situação assim, bem Que eu também acho Que o nosso cérebro Acaba bloqueando bastante Quando tu tá numa situação Assim que tu tá É, da adrenalina Exatamente Tem coisa pra caramba Aí eu já não sei As pessoas até perguntam, né, cara Eu já não sei se Pelo fato de que tava chovendo Tava frio Se me ajudou Me ajudou, não me ajudou Eu não sei Porque eu perdi a perna lá, né No acidente Aqui eu tinha uma fratura exposta Muito Era pra ter sido amputado De meu torno de esquerdo também Então, na verdade Tava Perdi aqui E aqui tava só Como diz o Gaúcho Só o fiapo, né Só o fiapo Então, na verdade Eu não sei Quer dizer, hoje Essas pernas aqui É melhor do que essa, inclusive Justamente Tá, justamente Então, cara Eu fiquei três horas e meia Foi o meu resgate, né Da queda até o meu resgate Aí, cara Eu vi Eu escutava muitas vozes Da galera Me colocando na maca, né Me colocando Pra sair do barro De médicos Cara, era muito mais voluntários Os bombeiros e os voluntários Voluntários tinha uma galera, sabe Pessoas que estavam Não que eu lembre Mas que as pessoas contam Então, eles me pegaram Tipo, me tiraram do local onde eu tava Onde eu tinha caído E me levaram pra um local um pouco mais aberto Que era, tipo, um campo mais aberto Assim A gente caiu no meio do mato Mas logo em seguida Assim, tinha um campo um pouquinho mais aberto Isso, quantos quilômetros Do aeroporto? Você sabe? Cara, eu não sei quantos quilômetros Mas a distância do primeiro vilarejo Até o local onde a gente caiu Era uma hora e meia E só subia 4x4 Não subia ambulância Porque tinha muito barro E era, poxa Como era montanha Só ia subindo Não tinha o que fazer E quando a gente voltou Lá em 2017 A gente foi Todo mundo foi de caminhonete Ninguém subiu com carro normal Porque não subia Realmente não subia E o primeiro E aí a galera começou A armar as barracas Os primeiros socorros Num poço de combustível Num vilarejo chamado La Union Então a galera se concentrou lá E subiam até chegar num acidente Pra pegar os sobreviventes Enfim E aí, cara Essa situação de pedir água Eu já não lembro E aí eu tenho alguns flash De uma situação se sacudindo Assim, por quê? Que me colocaram Na carroceria das caminhonetes E aí eu meio que olhava pro lado E sentia um cara Eu não sei se era de amarelo Se era de laranja Sentado com o uniforme Eu acho que era laranja Enfim Sentado do meu lado Você tem essa imagem? Eu tenho esses flash Assim Que chacoalhavam Você nem recorda rosto Não, não, nada Era só uma coisa meio turva Ali na tua frente E aí depois dali Assim Aí apagou geral Geral, geral Caralho